Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Guido, sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal Se você já é inscrito peço que você curta, que você compartilhe, se você ainda não se inscreveu no canal Inscreva-se, beleza? E também recomendo o canal para seus coleguinhas, seus amigos, ótimo Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem tranquilo, é sobre o bot pro Zarka, né? Ou como alguns falam, Keyzarka, mas é só Zarka, que é um bot pra Discord, então você vai ter que ter um Discord aí Que é um chat online geralmente, tá? Pra quem não sabe, você pode colocar assim no Google aí, pesquisar e se inscrever Criar sua conta no Discord, eu não vou estar ensinando aqui como que cria conta no Discord nem nada E você vai procurar aqui pela palavra bot, Discord, Black Desert Eu vou também deixar linkado, tá? Na descrição do vídeo, ok? E o primeiro link que aparecer aqui, vocês ignoram, tá? Dependendo do servidor que vocês jogam, né? Faltou um SA aqui, desculpa Colocou exatamente assim, bot Discord, Black Desert, Zarka, SA Vocês vão ver aqui, ó, que existe um link que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo, né? Vocês vão entrar aqui, vai mostrar essa fotinha Às vezes vocês podem clicar aí, eu entro pelo Chrome e clicar em traduzir Mas vocês vão ver aqui pra que que serve, tudo mais, etc, né? Até aí, beleza É... O que que é interessante? É... Vocês entrarem nesse outro link aqui Que se chama Bot.caHilley Né? Ele é disponível, ele é gratuito Né? Ele é um arquivo que você vai precisar Né? Você vai clicar nele e ele vai te mandar pro Ursas Archives Tá? Aí aqui embaixo É... Você vai ter que convidar o bot pro seu servidor do Discord Isso pode ser pra sua guilda, etc Né? Mas é interessante você criar um canal, né? É só clicar aqui, cara É bem... É bem louco Você vai clicar aqui Né? Eu vou até fazer aqui pra mostrar pra vocês O link já tá pronto Aí você... Eu tenho aqui o servidor e eu tenho o meu Discord aqui É o YouTube, né? ITB, espaço, Guido, espaço, oficial E clico em autorizar Só não vou fazer isso agora Colocar o nome Aí aqui vai ter permissões E em permissões você vai clicar no maiszinho aqui E vai adicionar No caso aqui eu adicionei o IHRA IHRA BDO Relay, tá? E deixei aqui, né? Selecionado aqui alguns comentários aqui, ó Porque é um bot mesmo Então, whatever, né? Pra gerenciar tudo Eu deixei assim Mas não precisa também Né? Porque essa daqui não é a parte importante Mas eu deixei assim Tem um save Né? Save change Tá? Então deixei como membro aqui O IHRA BDO Relay Aqui nos invites Aqui tudo mais Eu não precisei mexer Aí só dá um ask Beleza Aí aqui em cima Onde vai ter o nome do seu canal Provavelmente aqui vai ter um negócio de invites Mas aqui em cima, né? Tem uma setinha E você precisa clicar aqui Pra configurações do servidor Ou configurações de notificação Eu cliquei aqui em configurações de notificação É... Aqui em configurações Eu deixei assim Apenas menções Tá? Aqui é notificar em dispositivo móvel Se você tiver o Discord pelo seu celular E aonde que você vai clicar Nessa opção aqui, ó Você vai escolher o canal Que você quer ou geral Ou o IHANA No caso eu escolhi o IHANA, né? Que é o de tal bot E Deixa aqui selecionado menções Beleza? E dá um pronto Cara, só isso Agora é pra A princípio funcionar Tá? Quando você clica também É... Dentro do Do canal do IHANA aqui O pessoal pode também Às vezes É... Ir pro canal do Discord Do Black Desert IHANA Né? Que é onde tem aqui também A mesma situação Tá? Você tem aqui O guia do bot Tem aqui o Boss Timer Etc Que é daqui que eu pego Né? Ou seja Existe um canal Né? Com outro nome Que também tem Essas configurações aqui, ó Boss Timer Etc Também dá pra deixar assim Mas Eu já não garanto Que vá Funcionar Se você mexer em outros canais Esse daqui é o meu Servidor que eu criei Então toda vez que tiver Alguma menção ali Né? Do IHANA Bot Eu venho aqui E pronto Então é só isso que vocês vão Configurar Beleza? Através Desse link aqui Que ele vai direto Né? Ah! Mas você pode querer Entrar lá no servidor Aí Você clica nesse outro link Do site E ele vai ter aqui O servidor Né? Que foi o que aconteceu Eu vim aqui E cliquei nessa parte Aqui do Do NA aqui Ou O NA World Boss Qualquer um deles Eu também vou deixar Como link secundário Também tem aqui Do servidor SA E pronto Você vai lá Entra no Discord dos caras Né? Discord indicado E tal Entendeu? Então assim Cara Eu acho bem simples Que foi a onde E eu vim parar Aqui no Discord Geral Aí olhando aqui Nos canais Que eles criaram Tá aqui ó Boss timer E pronto Ah! Eu quero Mexer em mais alguma coisa Aqui Vê Já tá configurado E já é Beleza? Então acho que era isso Agora você pode tá De boas jogando ali Que você vai acabar Escutando E vai pular É pra pular Um pop up Né? Na sua tela Assim na sua cara Quando O O jogo já tiver Quando você tiver Quando você tiver No jogo Então não precisa Se estressar Tá ligado? Tipo Você fala Ah! Não funcionou É Eu ainda Digamos assim Não vi Essa mensagem A mesma mensagem Que diz Aqui no arquivo Que assim que Que assim que O Como é que eu posso Explicar pra vocês Assim que o boss Ou alguém Tiver no horário Vai pular ali Ou que eles Colocarem uma nova Mensagem no discord Vai pular Uma notificação Pra minha tela Aqui eu nem mexo Aqui eu nem chego A mexer nem nada Tá ligado? Então Meio que whatever Agora se eu colocasse Alguma coisa aqui Deixa eu ver Ó Informa todos Que tem aparelho nesse canal Notifica todos Que eu tenho Não 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 Sei lá Cara Aqui eu não Talvez sim Se vai mandar Notificação Mas Eu acho que ele não Manda porque eu já Estou aqui dentro Então Meio que tanto faz Também Né É Pra ter É O Eu Aqui Não mexo em nada Que é só Servidor É Aqui eu não Não mexo em nada Realmente era só isso Tá Então É pra pular Uma telinha Eu tô dentro Do Do iRana Aqui Né Eu não preciso Tá necessariamente Nesse Nesse canal Ou eu posso Colocar a permissão Aqui Eu posso adicionar Aqui O meu próprio Membro Aqui E pronto Né E já era Seleciono aqui Pra fazer um teste Eu só não Vou conseguir Verificar isso Deixa eu só Setar aqui Beleza Então Eu já tô aqui Como membro Então É pra funcionar A notificação Né Já que ele vai mandar Pra Todo mundo Informa a todos Informa a todos Que tem permissão Descanal Eu não sei Se ele Certamente Nessa tela Se ele Vai pular Um pop Up Porque eu ainda Não testei Entendeu Mas a princípio É assim que Configuro E agora É torcer Ou Sei lá Ficar vindo Aqui no discord Tempos em tempos Pra ver se Realmente O boss O boss O boss já tá Né O boss já tá Aqui ou não Outra situação Também É ficar de olho Aqui na questão Do boss timer Aqui nessa questão Do horário Né Como tem Como tem aqui Aqui nesse daqui Eu nem configuro Nada Entendeu Aqui nessa Esse daqui Não funciona Então Não Simplesmente Não mexo Tem aqui A parte do staff E etc Mas eu não Tem uns bots Aqui do lado Tem uma galera Que entrou no servidor Já Eu acho que Eu nem consigo Me achar Aqui porque Cara É muita gente Entendeu Então Não funciona Se eu entro Aqui Eu não Posso tentar Entrar em alguma Coisa aqui Mas não Até onde eu sei Não Ó Conectei aqui Aqui Tem uns comandos Do bots Blá 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 Mas como são Só textos Eu não consigo Mexer aqui Nem nada Do gênero Entendeu Mas a princípio É pra eu estar Funcionando Certo Coisa de membros Blá 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 Bom Enfim Aqui dá pra ver Que hoje Vai ter Das 20h30 O boss Pode aparecer Entre esses horários Né Começou a janela Das 6h30 Das 8h30 Até 1h da manhã Mas a princípio É isso Eu não sei Se realmente Vai pular Uma janelinha Nem nada Espero que sim E eu não consigo Mais mexer Em nada No servidor Só consigo mexer Quando eu estou Aqui no No meu aqui Que é o canal Mesmo Do Aerrana Mas acredito Talvez Talvez eu consiga Talvez se eu Acho aqui Alguma coisa Ou Sei lá Né Tá com o Guru mesmo Tem que achar Aqui do lado Aqui Aqui Acho que não tem Mesmo Ah Tá aqui Então eu estou Aqui nessa Nessa partezinha Não sei se eu Se eu por ficar Ocupado Também Dá alguma Diferença Não faço Minha ideia Mas a princípio É pra mandar Pra todos os membros Dessa lateral Aqui Não necessariamente Precisando Entrar no No jogo Porque eu já estou Como membro Aqui também E Aqui eu também Já estou Como membro Também Beleza Acho que era isso Galera Então Boa sorte Pra todo mundo Instalem aí O bot No seu servidor E Vamos ver Se ele vai acabar Mostrando aí Futuramente Ou não Alguma tela Assim Mesmo eu deixando Minimizado aqui O discord Espero que sim Né Se não Meio que lascou Meio Curta Compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Fui